Nothing more for you Eu continuo aqui, Festival na Serra Mais uma celebridade, minha amiga Camila Della Valle Foi uma dona de opinião, tá hoje apresentando um programa maravilhoso De grande audiência, juntamente com o amigo Lúcio Sorge A gente tá aqui prestigiando esse evento maravilhoso Hoje, Camila, é um projeto novo Pra Chapada, Festival na Serra A junção de Igor Noda, Fábio Serra e também Alson Ramos Você tá achando o projeto, tá achando a estrutura Bom, é uma festa incrível, né, João? Sem dúvida Há tempos não se viu uma estrutura, né? E como aconteceu a adesão das pessoas Não só de Cuiabá, mas você vê muita gente de primavera Sorriso, as pessoas vieram prestigiar o evento Que é o primeiro ano e já desponta aí como, sem dúvida Uma referência de um bom lugar, né? Pra você ouvir boa música, conversar com os amigos Enfim, tô encontrando você aqui também Parabéns por estar aqui sempre, né? Cobrindo os melhores eventos E a gente tem que prestigiar, né? O que é da nossa terra E Chapada, sem dúvida, esse lugar incrível É referência no turismo, né? Nacional, é um patrimônio nacional Então, sem dúvida, não pensei duas vezes Antes de vir aqui A música tá maravilhosa, gente bonita E é isso, né? O Mato Grosso aí sempre dando nome No quesito eventos e A agradabilidade, né? Desse lugar lindo É verdade, a Camila esqueci de falar A nossa Miss Porque a menina quando é Miss Mato Grosso Sempre Miss Você tá vendo esse mercado hoje A gente vê hoje as meninas Se interessando por outras coisas Erradas, né? Acho que um concurso de Miss Um concurso de beleza As meninas também tem que ter esse interesse Né, Camila? É um projeto que elas têm aqueles Algumas já perderam Essa expectativa daquele sonho Porque tem tantas informações Hoje em dia na internet Mas é uma coisa que as meninas Também jovem Precisam também resgatar isso, né amiga? É, o concurso de Miss É histórico, né? Nosso país Desde a década de 60 E sempre foi um evento Muito tradicional As famílias assistiam E era assim Um grande sonho, né? Se tornar Miss Hoje com a internet A informação é mais fácil Mas o nosso concurso Vem sendo aí resgatado Em breve vai acontecer O Miss Mato Grosso Tenho certeza que você vai estar por lá Volta lá E a beleza do nosso estado De várias cidades, né? Cada região Com suas particularidades Com suas representantes Então, sem dúvida É um evento que assim Ele se tornou mais acessível Pela informação ali Espontânea da internet Sem dúvida Mas não deixa de ser Algo de muito prestígio E as meninas Tem que saber Que é algo também De muita responsabilidade Ali elas vão ser vistas E é uma porta de entrada Não é uma oportunidade única Que tem que ser aproveitada Da melhor maneira Sempre com elegância Carisma Humildade E com foco em projetos sociais Que é o que importa É verdade E tem a inteligência Que a Camila tem também Tem que saber conversar Falar com as pessoas Interagir Como é que está a sua programação Lá na TV Vila Real Bom, todos os dias Jornal do Meio Dia Inclusive convido o pessoal Para acompanhar Meio Dia 10 Segunda a sábado Sábado também tem E sempre o que há de mais factual As notícias mais relevantes Informação hoje É conhecimento Sem conhecimento A gente não fica à frente Nós precisamos sempre estar ali Antenados com o que está acontecendo E é um jornal de muita informação Tem entrevista ao vivo Opinião Eu e meu colega amigo Lúcio Sorte também Que é um profissional incrível Então o pessoal tem que acompanhar ali Para estar por dentro das notícias Sem dúvida É um jornal muito especial Todos os dias Lá na Gazeta TV Vila Real Disponível para você Sempre estar assistindo Isso aí Eu continuo aqui Festival na Serra Ao lado da minha amiga Que é mídia Jornalista Tudo um pouco Palestrante Camila Della Valle Obrigada João Obrigado você querida Para você Estamos juntos Acabei de entrevistar Tomzinho Spinelli Dono da chácara Dono desse local Está super feliz Está dando risada aqui Tomzinho Spinelli E falou Mas será que ano que vem Vai ser aqui Eu falei Lógico Menino Sucesso aqui Vai ser sempre aqui Venedora Meu amigo Igor Noda Está fazendo juntamente Com o seu sócio Fábio Serra E também o meu amigo Wilson Ramos E vocês resolveram Encarar esse projeto Há muito tempo Vocês haviam pensado Como eu entrevistei vocês No lançamento E o povo correspondeu Parabéns Igor Noda Pelo trabalho E pelo sucesso da festa Obrigado Bom a ideia era Apresentar isso Eu acho que a gente Fez uma entrega Muito legal Vamos saber Dos comentários depois Mas assim A ideia Mesmo com a chuva Acho que a gente Entregou O que a gente Prometeu Imaginava Rapaz Você não tem ideia Igor Da fila gigante De carro Que ainda está ali fora Só para você ter uma ideia Eu saí de Cuiabara 3h40 15h04 Sabe que hora Que eu fui chegar aqui No apartamento Que eu reservei aqui 6h45 Cara Só de congestionamento Naquela hora Foi mais ou menos Uma hora e meia É povo É gente Mas isso é bom Para a cidade É bom para a cara É um movimento Na cidade Chapada Extraordinário Acho que o evento É movimento A cidade Desde ontem Ontem estava cheio Amanhã Hoje por exemplo Zirgo Aproveitando você aqui Quantas pessoas Vocês estão empregando As pessoas estão Ganhando seu dinheiro Honestamente Assim trabalhando Direto e indiretamente Mais ou menos Tem mais de 600 pessoas Trabalhando no evento E vocês na pandemia Sofreram Nós sofremos Porque eu também faço parte Nesse contexto Entretenimento como um todo Você sabe que há quanto tempo Eu trabalho na noite Mais de 20 anos Com o meu programa Validade Então a gente sofreu muito E quando abriu o leque O pessoal Está prestigiando Está participando Tá Tá bom Mas é isso O Cuiabano gosta muito Da festa Mato Grosense Tem muita gente de Rondonópolis Do estado inteiro Campo Verde, Primavera Do estado inteiro Nós deixamos de 500 camisetas Em Rondonópolis As camisetas lá acabaram Teve pessoas que tiveram Que trocar o abadá aqui A camisa aqui Então pra você ver Que vem pessoas Do estado inteiro E essa pessoa Vai almoçar Jantar em restaurantes Vai se hospedar em hotel Então tipo assim Acho que fomenta Todo o mercado Acho que a gente fez Atingiu o objetivo Que a gente queria Para um lançamento No primeiro ano Estou muito satisfeito Com o resultado Os shows começam Agora tem muita lenha Para queimar Muita lenha Você vai ficar Para assistir o show De Fábio Cé Eu vou até o final Se eu não ficar aqui Sai briga na filha Sai briga Parabéns pra você A Lungarde continua Continua Estamos lá A Musiva continua É isso aí Muito obrigado E é isso Igor Parabéns pra você Obrigado pela parceria Programa Variedade Resumo do dia Oi amiga Programa Variedade Resumo do dia Está sempre à disposição Da parceria com você Com a sua equipe Com o seu trabalho E com a sua empresa Tá bom Obrigado Desejo uma boa festa Quero agradecer a Deus Exatamente E uma boa festa A todo mundo Boa festa pra nós O Festival na Serra Eu continuo aqui Igor Noda Pra você Estamos juntos Olá do meu amigo e parceiro Grande educador Ele é o secretário de educação Da cidade de Variedade Está fazendo uma gestão maravilhosa Acompanhou a gestão Dona Lucimar Agora está também Da gestão Do Calil Baracate Parabéns E sempre que pode Estar aqui com a família Com o filho Curtindo uma boa festa Um bom evento Parabéns professor Silvio Fidelis Sim Que bom João Estar falando com você Bom também recebê-lo Em Variedade E hoje aqui em Chapada No Festival Aproveitando Esse momento com a família Com todos os amigos Então é importante A gente estar E o que é cultura Nós estamos juntos também Verdade E o trabalho lá Com o Calil Baracate Não para com o prefeito Com certeza Prefeito Calil Vice-Azama Todos os vereadores Um trabalho conjunto Que faz a educação A cultura e o esporte E o lazer Ser diferente em Variedade Grande Silvio Fidelis Meu amigo e meu parceiro Vai estar comigo lá No Variedade O que eu vou fazer Com certeza Não tem como escapar Vamos dar total apoio Pelo que seu filho começou a gravar Parou a gravação Mas eu estou gravando aí Está bem Está bem Silvio Fidelis Meu amigo e meu parceiro Grande educador Secretário De cultura E também de educação Da cidade de Variedade Aqui no Festival E continuamos baladeiro E continuamos baladeiros Mas não pode deixar de ser Porque senão acaba O dia que ficar só em casa No trabalho Aí acaba tudo isso Porque o relacionamento Ele só sobrevive Se tiver também esse momento Porque durante a semana É tão complicado O relacionamento de um casal Dia a dia Agora quando sai A cabeça se pareia Toma uma brinca Se diverte É outra vida É uma vibe legal Não, legal Festa muito boa Festa bonita Gente bonita Parabéns Muito legal aqui a festa E a gente está se divertindo muito A gente deu uma paradinha Por causa de filho Mas aí agora Filhos, né? É, tivemos três filhos Três filhos Então a gente deu uma priorizada Agora já está um pouquinho maiorzinho Agora nós estamos de novo aqui Dá para a gente vir Numa festa bonita dessa A gente tem 16 anos Que a gente está junto E a gente se conheceu Do que a gente gostava de fazer Que é sair Conversar com muita gente Amigos E a gente acaba que Priorizando isso, né? A essência de cada um ser O que sempre gostou de fazer Que é Ser quem você é mesmo Acho que isso aí Contribui bastante Para o relacionamento É verdade E hoje vocês estão nesse projeto Primeiro ano Primeiro projeto Festival na Serra Já é um sucesso Eu acho que os meninos Vão repetir a dose Vai ser uma coisa Que todo ano vai ter, né, Marcelo? Eu acho que sim Tem que ser E muito legal Muito regional Para você ver Aqui nós estamos com churrasco Peixe Coisas da terra mesmo aqui, né? O agro Então é uma festa Muito apropriada para a região Uma coisa muito bonita É uma festa que realmente Acho que veio para ficar Gostou do Festival na Serra? Projeto de menino aí? Nelson Ramos, Igor Noda E Fábio Serra? Gostei bastante É... Realmente, assim Está uma festa gostosa De estar E merece repetir O clima é bom O lugar é excelente Os cantores ótimos E os organizadores também, né? Então os parabéns É verdade Love Sin Diem está no ar O amor está no ar Love Sin Diem Aí... Não, não Esse beijo não vale, não Tem que ser aquele beijo O começo do relacionamento Ah, espera aí Vai lá Não Letícia Cruz e Marcelo Os amigos das antigas Eu continuo aqui Viu se vou na Serra Para você Messias Brusque Há três anos atrás Eu queria dar na cara dela Essa malanda Essa malanda veio inventar Uma história De negócio de concurso Porque... É... Não, a senhora recebeu o jabá Agora... 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 Explica o que aconteceu Então... Explica Desse concurso Explica o que aconteceu Desse concurso Não era mesmo Desse concurso Diz que uma pessoa fez um concurso Tinha feito assim Malandragem E quem era para ganhar Não ganhou E a outra ganhou Porque alguém foi lá e pagou Político Eu não vou falar o nome Eu nem vou ver ter sempre Mas quem que falou para você isso? Ah... E quem que fez esse concurso? Mas essa foda Não pode? Aqui eu sou o dono Mas a foda Eu não posso falar A menos que você falou lá Diz que o concurso era meu O concurso era do saudoso Eu sou uma escrita Diz Eu... É... Aí já vieram outra notícia Seguinte E olha o motivo Porque quando for falar alguma coisa No seu programa Que você fala que não faz fuxico Que você dá notícia Tem que ter também O contraponto É... Tem que ouvir a outra parte É... E vocês Que juntamente com o Everton Pop Que estava lá junto Cumprimentei ele E saí de lá Vocês não me deixaram falar Para ouvir a minha versão Por que que não deixou a minha versão? Rapaz, ainda é eu Eu já era ele Não, a senhora que falou Mas eu era ele O quadro da senhora Já era ele Não era eu O programa dele É, mas a senhora que falou Eu tinha que entrar no celular Ele que dava ordem Aí... Já me falaram Que ele estava com raiva Que ele foi pego Na lei seca Quando você negra a pista Aquele páscoa Agora ela Ela foi peita Pegando um boy Lá na Vaja Grande Lá na praça Que tá bom Ela dando o fechamento Do BOF A senhora lembra? Fecho do Becho Fecho sim Pegaram Vem cá Foi atrás do BOF Lá na Vaja Grande E o BOF Não quis a senhora Deu parte A polícia deu batida Já falou Eu sou da empresa Ela já sabe Que eu sei Tudo bem, Kenil? Mentira Verdade Ela foi da BOF Pegar BOF Lá na Vaja A BOF Não quis Deu parte Guarda que ela foi presa O caldeirão tá bebendo O caldeirão O caldeirão é aqui Depois o Messias vai falar Do evento que ele tá fazendo aí Do seu café Falar da Moniquinha Que tá aqui degustando Até comendo Comendo A Moniquinha voltou Com o mosto Não é Nova Vale É Vale e Cuiabá Vai, Moniquinha Graças a Deus Tudo bem? Então, bom Messias Que bem A gente tá super feliz Com a Nova Vale Então, assim A Vale e Cuiabá Venho todo desconhecer É uma nova casa E foi feita com muito amor Pra vocês Resgatando a história De Cuiabá E começou com as minerações Né? Com o carimbo Vai lá descobrir O ouro que tá lá vendo Você sabe o que eu não aguento? Feito com muito amor Pra vocês Pra você que paca Aí Afrontando É Afrontando É Tá com veneno É Enquanto que eu gastei Pra fazer aquilo A senhora faz a coluna A senhora de graça? Vai colocar ela de graça? Então por que não pode Combrar uma casa de ventura? A senhora é malandra Bicha Bola agora no seu café Agora vem aqui Eu tenho um café da manhã No Porto Na 3 de junho Qual que é o local? Depois 3 da manhã Eu abri um café da manhã E mais dois amigos Depois da casa do artesão Na 3 de junho Lá embaixo Vai ter as iguarias Lá do meu amigo Tadeu Tadeu tá fornecendo Pra você É ele Ele é o dono do café Ele é o dono É o dono do café Certo? Bolo de arroz Tá faltando você Bolo de que? É o que? É o que? É o novo bode No café da manhã É do Porto Ele não me chamou ainda Pode ir lá comer Meu francisqueto Já me chamou ainda não fui Mas olha Festival na Serra Bolo de arroz Bolo de queijo Do Tadeu Tadeu Morelli É É É o mesmo É bom Festival na Serra é sucesso Olha vamos Festival na Serra Vamos Olha Quero dar os parabéns A Musiva Elson Luísa Toda a equipe da Musiva Toda a equipe do Nungá Tem Pabllo Serra Igor Noda Todos os ossos Gente Estrutura Nota 10 Palco maravilhoso Atrações maravilhosas Só gente bonita Parabéns Vocês sabem fazer evento Igor Noda Elson Amos Fábio Serra Vocês lacraram Lacraram Eu que tava precisando Enchapada Show Amo vocês Você tá todos os dias Lá na TV Com o Everton Pop Não tô mais com o Pop Não Ei Para Melo Tá sozinho Eu tenho meu programa Às 14h Na TV No canal 12 Tá vendo Pop Afrontou você Não tô mais com o Pop O meu parceiro Meu irmão Meu programa Às 14h Na TV No canal 12 Às 14h Na TV Na TV Cidade Verde Canal 12 E na Band FM Na FM Tá vendo Pop Ficou boa Não quer mais saber de você não Agora tem o dela Pob Te amo Minha amiga Moniquinha Empresária da Vale Agora nova Vale Bacana A promoter da Vale Então E Messias Bruxo Ele não mexe com popoca Mas é um pop É popoqueira Essa bicha Pra você Olha Pra você